O povo sabe que eu sou sangue bom, se alguém tiver uma imagem contra mim, o seu espírito vai tentar ficar no meio. O que me dói, sabe o que é? É quando a gente pega aqui a palavra de Deus, a gente vê aqui o que está escrito, está se cumprindo. Não espalharás notícias falsas. E nem dê a mão ao ímpio, para que venha fazer injustiça, gente. Porque nossas igrejas estão vazias e o ímpio estão deixando de entrar. Por conta dos próprios crentes. Fala pessoal, que Deus te abençoe grandiosamente, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vocês acabaram de ver esse vídeo aí que eu mostrei para vocês? Pois é pessoal, o nome dessa mulher aí é Jô Cardoso, ela é uma bispa de uma igreja tradicional lá de Salvador, da Bahia. Aquelas igrejas do Reteté, do Roupão Branco, que eu vou passar aqui para você a imagem para você ver. Tá bom pessoal? Então, dizem aí que ela trata bem todo mundo, que ela é uma bispa maneira. Eu não sei, não conheço, muito menos conheço Bahia, Salvador. Mas um dia em nome de Jesus, eu creio que eu vá conhecer. Tem um áudio dela aqui, que ela mete o sarrafo aí no iso, dos homossexuais. E um sprint também de algumas pessoas que logicamente não falam bem dela. Vamos ver, mas é você que vai tirar essa conclusão. Eu não vou julgar ninguém, quem é o senhor que vai julgar? Eu não sou Deus. Mas eu gostaria de desde já pedir o seu like nesse meu humilde canal. Que você se inscrevesse no canal Marcelo Notícias. Se você quiser me dar mais uma força ainda, se inscrevendo nos outros dois canais. Adorador Marcelo Vinicius, História Pop. Eu te aguardo lá. Tá bom pessoal? Deus abençoe mais uma vez a tua vida e a tua família. Vamos pro vídeo. Valeu, fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.